e aqui é o cochete onde a empresa passa já está muitos dias aqui aberto sempre que passam deixam aberto e por fim quebraram o arame está assim para completar a cerca que já era antiga e agora está no chão então o que está acontecendo os bois dos vizinhos passam aqui no corredor e encontram uma brecha aberta como vocês podem ver a diferença aqui do terreno dos vizinhos então quando as vacas vêm isso aqui aberto um buraco para comer eles foram até o meu feijão lá perto das minhas mudas estão comendo tudo então eu vou ver se eu fecho esse cochete aqui daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou vou pôr um pau aqui preso nesse depois eu vou até substituir esse aqui que está coberto de cupim e vou ver se eu consegui esticar esse arame estou com uma dor aqui no ombro mas vou ver se consigo fazer isso hoje para evitar essas entradas aí depois vamos ver se a gente a gente a gente essa cerca ela tá toda caindo tudo 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 caindo eu não tô condição de fazer ela tudo eu vou colocar uns paus de sustentação aí para ver se ela segura mais um tempo foi muito difícil puxar esse arame porque a cerca ainda está deitada ali vou ver se eu levanto isso aqui depois consigo puxar arrochando ali com alguma coisa até puxar aquela cerca tem que botar um pau ali naquela cerca prendendo ela para levantar agora vou dizer não é serviço para uma pessoa não é para mais tem que ser bem mais pessoas aqui dez mil anos depois consegui fazer aqui um paliativo a cerca caída levantei sustentei com uma jurema mas aqui não vai durar muito não então então que vim substituir principalmente esse morão aqui para depois refazer isso aqui isso aqui e isso aqui não ficou seguro não consegui encostar ali eu vi a outra hora com alguém aqui para me ajudar vou fazer isso aqui é um vídeozinho curtinho é um paliativo é na verdade é um serviço de ser boas mas depois vou vir consertar com uma coisa temporária provisória né vamos aqui devagarinho eu tinha aprendendo também a primeira vez que eu fiz esse serviço na minha vida é a única ferramenta que eu tinha era um alicate e dá para perceber que é um super alicate a carniça enferrujada e nem arame para aprender eu tinha eu tive que tirar esses arame de uma cerca que estava ali caído no chão para conseguir prender ele um pouquinho mas assim o objetivo principal dela vai atender né então quem quiser me ajudar dá um clique aí no like se inscreve no canal e vamos para mais vídeos vamos lá 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 vamos lá